O maior flex do Dubai. O prédio está com o cinema. Tenho que ir ao hospital! Venha comigo! Olha o resto da manutenção dos pesos. O Américo desapareceu. É que isto é uma simulação. Ah, acho que está muito picante. We go down! Até que eu, pá, perdi um bocado a paciência. Ah, me goi na colo da polícia, me goi na colo da polícia. Quem é que se lembra do pé? Adoro gomas ácidas. Vamos provar as gomas mais picantes do mundo. Aí está igual a da foto, mano! Como é que é, meus dós? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia! Estamos aqui a acordar na nossa nova casa. A vista, por acaso, é muito giro. Estamos aqui mesmo em downtown. A vista é muito giro! É isso. Estamos aqui ao pé do Burj. Dá para ver a pontinha do Burj. Pessoal, vamos sem mais demoras. Bom dia, rapazes! Como é que estamos? Como é que estamos? Tudo bem ou não? Estava à espera de um desenvolvimento, foi só isso? Como é que é, rapazes? 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 Como é que é? Dança! 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 Então, rapazes, este é o hall de entrada. Vocês entram por aqui, santinho. Obrigado! Aqui à direita tem aqui a zona da sala e da cozinha. Frigorífico, m****! O maior flex do Dubai! É! É abrir o frigorífico e tens boi de água. Estás no meio do deserto. Desidratas muito rápido aqui. Temos aqui a sala também, com uma bela vista aqui. Dá para ver o Burj, etc. Esta vista assim aqui, sentado no sofá, é muito linda. Estás no chill. Ver aí o movimento da street. Muito fixe. Gosto muito desta sala. Avançando para aqui, para a varanda. Temos um espacinho aqui na varanda. Estão aqui a construir mais um arranha-céus. Estás a ver ali ao fundo? Rapazes, ali, nós ontem à noite chegámos e estávamos a olhar para a obra. E tinha lá montes de coisas gigantes, tipo, já lá dentro, tipo, infraestruturas. Passado tipo meia hora, fomos para dentro de casa. Quando voltámos, as coisas gigantes já tinham saído, já tinha entrado outra coisa. Tipo, a construção aqui no Dubai é uma coisa inédita mesmo. Os gajos que constroem arranha-céus em tipo um ano. Conseguem ver também ali o comboio. Mais um espelho. Aqui temos o quarto, a suíte, com roupeiros e casa de banho. A construção da casa de banho, um bocado má. A água passa por todos lados. E aqui tem, na base da banheira, tem uma... Não é uma folga, mas é tipo, imagina aí. Aqui está bem apoiado. E já me tinham falado da construção do Dubai, que é tipo... Dão um ganaleque mesmo, nos materiais e tudo. Olha. É demasiado, estão a ver. Ou seja, eu ontem fui tomar banho. Fui ali para a zona do chuveiro, normal. E eu... Ganho da buraca ali. Mas pronto, anyway, casa de banho. Depois, temos o quarto do Américo e do Gonçalo. Lavandaria. Outra, casa de banho. Che, você é bem melhor que a nossa. É em Poliguaia. Prefiro tomar banho aqui, mano. Porra. E aqui... O quarto. Também tem uma boa vizinho. É uma zona mais desafogada, mas é bonita, não é mesmo? Sim, mas é bonita, não é mesmo. E agora há um novo projeto. A Dubai Ireland, a Exclusive Ireland. Onde vão construir lá um hotel. E dentro do hotel vai haver um casino. Américo, quantas vozes tens? Minha mano, você está a brincar. Minha mano, está a brincar o quê? E tem a minha voz normal. E tenho esta voz já. Está a brincar o quê? O prédio também está equipado com instalações de ginásio, piscina, spa, cinema. Tem cinema. O prédio está com cinema. O tal não quer sair do prédio mesmo, é do género. Vamos manter as pessoas aqui no prédio. Tudo o que elas precisarem. Liga para o cirurgião Carlos para ele ir para aqui, caso seja preciso fazer uma operação. Tipo, ninguém sai. Tem certeza que tem médicos, já é de todos, em casa. Tem que ir ao hospital. Não é preciso. Venha comigo. Está aqui a sala de operações. Vamos lá então à piscina e fazer o tour do resto da casa. Vamos lá. Uma coisa muito interessante que a Dasha está a fazer aqui no Dubai é estar a ter aulas ainda, online. E ela está no intervalo das aulas. Eles sabem sequer que tu estás aqui. Colegas sim, agora professores não. Ok, rapazes, temos aqui gym, kids club. Ok, vamos deixar o médico no kids club. E da mãe. Ok, depois temos que ir ao cinema também. Ok, vamos ao quarto então. Vamos lá. Vamos lá. Temos ali o kids club. Pulo. Esquerda. Ai, é bem giro, bem giro. Ai, tens aqui varandinha. Ah, isto é a Games 1, ok. Tens aí tipo matraquilhos. Mano, porque é que os gachos têm braço? Rapazes, vejam só, os matraquilhos aqui do Dubai têm braço. Estranho. Tem aí rapazes, temos aqui a multipurpose room. E agora vamos aqui à piscina. Uau, vistas do Dubai constantemente. Ai, isto aqui tem duas. Tens esta aqui, que é tipo mais pequena. E depois temos a maior que está ali daquele lado. Eu acho que aqui no Dubai eles só limpam os vidros que estão cá em baixo de fácil acesso. Não, não, não. O dia de hoje venha alguém é limpar o vidro lá no topo. A sério? Sim. Não, bro. What the fuck? Uma da manhã. Uma da manhã, não estás maluco. Então é isso. Vamos experimentar dar aqui um mergulho, experimentar um bocado de piscina e vamos arrancar para o cinema. Que eu quero ver como é que é o cinema aqui no prédio. Não está maluga. Não está maluga. Como é que está a água? Está fixe. Está tipo quente. Tudo é quente aqui. E a água? É burro, cara. A água? É aqui? Burna. Mostra. Burna? Burna. Ele disse. A água é burna. Ok. Piscina está à vista. Agora vamos arrancar. O ginásio aqui é muito clean mesmo. Muito clean. Vejam só. Tem tudo. Saco de boxe. Eu tenho aqui uma sala. Isto deve ser tipo paulas. Dança e etc. Estás a dar punta bem. Isto não faz nada. Tu acabaste de fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no final. Não. Olha o gajo da manutenção dos pesos. Está bom? Posso usar? Pode. Ah, obrigado. Obrigado. Está mesmo seguro, não é? Está. Ah, ok. Obrigado. Já vimos a ginásio e agora estou muito curioso para ver a sala de cinema deste prédio. Sabe que tem mesmo tipo filmes de cinema? Ou é tipo tem Netflix e a grande sala? Provavelmente deve ter Netflix e a grande sala. É, eu acho que também é isso. Mini theater. É isto, não é? Primeiro no elevador dizem cinema, cinema room. Chegamos aqui já é mini cinema. Quando chegamos ali é tipo mini TV cinema. Isto é grande labirinto, ok? Tizemos perder o Américo. O Américo perdeu-se do prédio. O Américo desapareceu. Ele foi para uma sala à parte e eu no gozo afastei-me um bocado. Corri. Eu o conheço tão bem. Ele é um burradinho, mano. Olha ali o gajo. Eu achava que tu já tinhas apanhado o elevador, mano. Isto para casa, tipo... Bem, desculpem a toda a gente que viu este segmento. Não conseguimos encontrar. Pronto, a sala de cinema não conseguimos encontrar. Não faz sentido nenhum. Já andámos isto tudo. Nós andámos o andar todo e não há nenhuma sala a dizer mini theater ou cinema theater. Não faz sentido nenhum. Lassal, fomos à ginásia, fomos à piscina e queríamos ir à sala de cinema, certo? Mano, primeiro no elevador diz cinema room, né? Carregas, é o segundo andar. Quando começas a entrar nos corredores já não aparece cinema room. Aparece mini theater. Começámos a seguir. Mini theater, mini theater. Quando andamos por nós, damos a volta toda ao andar. Não há mini theater em lado nenhum. É uma simulação. Esqueceram-se de construir aquilo. Pessoalmente esqueceram-se de construir aquilo. Precisamente. Era aí que eu queria chegar. É que isto é uma simulação. Isto é CGI. Há falhas no sistema. Perfeito mais. Parece construído no Minecraft, mano. Dubai parece uma cidade que foi construída no Minecraft. Mas digo-vos já, tipo... Há qualquer coisa à noite mágica aqui. Nos sugeridos no América há sempre coisas sexuais. Não há nada. Ok pessoal, então é isso. Vamos almoçar. Vamos nos preparar, nos vestirmos e vamos ao Dubai Mall. Porque o Américo nunca foi lá. Ele quer ir lá. Eu já estou farto do Dubai Mall. O Gonçal também. A Dasha nem se fala. Mas pronto. Ele quer muito ir lá. E a gente vai levá-lo lá um bocadinho. E depois vou ter uma reunião com o Josie. Desta vez é uma reunião mais séria. Nem sequer vamos filmar grande coisa. Ainda quero ver se reservo o jantar, se cai diner ou não. Não. O preço aumentou bué. E a Dasha está a dizer que não acha que não vale a pena. Eu criei com ela. Mas ela está a dizer que o preço não vale a pena estar a gastar esse guito e tal. E eu também sinceramente acho que está mesmo um bocado caro demais. Mas pronto. É uma experiência e ainda vou pensar nisso. Vamos ver. Rapazes, terminei de fazer o almoço. Piso uma massa com frango e molho de ticamasala. E quero-me matar agora. É assim. Está muito picante. Acho que está muito picante. Eu sou tolerante a picante. Mas para quem não é, que é o caso da Dasha, é capaz de ser um desafio. Ela acha que não está muito picante. Acha que vai ser tranquilo. Porque ela está com fome. Mas eu acho que está um bocado picante demais. Mas se não vai ver. Come duas massinhas. Acho que ia engolir. Oh my god. Engole. 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 Oh my god. We go down. O sabor eu acho que está bom. E está tolerável. Não esquece. Não esquece. São eles. Está tolerável. É que está tolerável. Obrigado Gonçalo. Américo. É lá está. É mais uma das tuas coisas a dizer. Eu gosto de picante. Mas eu gosto. Já. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Tu não gostas. Tu não és profissional de Moto 4. Stop. Não man. Isto está bem picante. Vai suar um bocadinho. Ok? Está-lhe a doer os ouvidos. Está-lhe a doer os ouvidos. Eu gosto mano. Eu gosto. Como é que tu gostas de picante. Se tu não estás a comer isto mano. Isso é bem. Eu não gosto tipo. Até me matar. E te sentir mal. Não. Não quero isso. O Américo ias-te redimir. Mas acho que já está. A desistir outra vez. Está a gostar? Mas é no caráter dele todo seco. Olha lá mano. Nem molho tem. Nem molho tem. Nem molho tem. A massa não está picante mano. Uma dick. Your dick. Eu acho que tem cena de birra. Entretanto. A Dasha já tem ali o mac and cheese dela. Vamos ver. O que é que ela acha do mac? Não gosto muito. Porque não tem assim grande sabor de queijo. Prova lá. Tem. Então não tem sabor de queijo. Não sentes? Oh bebe isto é instantâneo. Não é? Eu sei. Ser um homem. Porque é este tipo de pratos que se metem em reuniões. Importantes negócios. E o gajo que se começa a tossir todinho a pedir a aguinha e a chorar. É aquele que sabem logo que tem que sair fora. Porque não podem confiar nele. Suporta. Suporta a adversidade. Vai. Eu compro-te uns LVs. Mentira. Alguma cena de LV. Pode ser tu com as meias. Compras? Não. Estão a ver? É assim que se apanha. Eu deixo o prazo. Olha. É assim que se apanha um junkie de dopamina. Os junkies de dopamina geralmente costumam procurar estes fugazes de felicidade. Por quê? Porque ele... Não, mano. Não vou comer, mano. Porque eu não sei o quê. Eu dou-te uns LVs. A sério, mano. A sério. Podem ser meias. Podem ser meias. Podem ser meias. Está a comer? Come. Bora. E aceita. Olha. Hoje, tu querias ir ver o Dubai Mall. Eu vou te levar ao Dubai Mall. Depois vou ter uma reunião no Burj. Há guinha para depois. Há guinha para depois. Há guinha para depois. Eu não vou te dar. O que é que falta a valha esta massa? Salitro. Salitro. O salitro está à venda. E se vocês quiserem agarrar o melhor sal do mundo, o melhor sal do universo, está aqui o link. Aqui deste lado. E na descrição também. Bora falar, mano. Bora falar, mano. Eu ainda não te sigo. Eu sou de Moçambique. Está a nem brincar comigo ou o quê? Ele está chorando. Está a chorar, mano. Bem, estamos prestes a ir ao Dubai Mall mais uma vez. Já estou farto de ir lá, mas o América ainda não o conheceu. Portanto... Isso aí é tipo o cenário, não sei o quê. Tipo o aquário. O aquário. Ele tem um aquário gigante. O América queria ir ver isso. Prazo de elevador. É isto. Obrigado. Bem, bora lá para o Dubai Mall. Estávamos a pedir indicações para o Dubai Mall. Encontrámos este segurança random na rua. E perguntámos-lhe indicações para ir a pé. E ele deu-nos as indicações. Foi muito simpático. Depois nós fomos embora. Nós estávamos a filmá-lo. Obviamente ele viu, não é? Porque estávamos a apontar um mic e etc. E depois eu disse, ah, I don't want the video. Delete it now. Delete it now. E nós, claro, apagámos, não é? E apagámos o vídeo e fomos também ao caixote de lixo. Lá aos apagados. Apagámos no caixote de lixo. O gajo continua ali, não sei o quê. A pedir-me para lhe dar o meu cartão de cidadão. Que ele ia ficar com ele até ter a certeza que o vídeo não ia... Oh pá, olha. E eu estava a dizer, não, eu não te vou dar o meu cartão. Tipo, estás maluca? Pode tirar foto a nós. Pode tirar foto ao meu cartão. Fota ao meu cartão. Fota a nós. Estás à vontade. Nós não vamos para o vídeo nenhum porque não temos o vídeo. Apagámos aqui o vídeo à tua frente. Ah, mas you can recover. E eu, sim, o recover é aqui no caixote de lixo do iPhone. Está aqui, apagado. Podes procurar. 10 minutos nisto. Até que eu, pá, perdi um bocado a paciência e disse mesmo. Tipo, olha, nós vamos embora, não temos tempo para isto. E o gajo, ah, I'm gonna call the police, I'm gonna call the police. Isso é a pior chantagem que podem fazer aqui. Estás de fora. Vem à bofia. Mano, não sabes as diretrizes que eles chegam para prenderem alguém ou para levarem alguém para a esquadra. Tipo, um gajo não quer correr o risco. Então voltámos para trás, falámos com ele, falámos com ele. E lá conseguimos que ele aceitasse, finalmente, que nós não tenhamos nada. E o gajo ainda disse, ah, mas estão aqui câmeras a filmar na rua. Portanto, se isto for, vocês vão ser apanhados aqui e vão não sei que mais. Ah pá, olha, atrofia o máximo. Vamos lá ao Dubai Mall. Já chegámos aqui. O Américo quer ir à Baip. Baip, ora a Baip. E é isso, vamos à Baip. E aí rapazes, estamos só aqui a fazer tempo até eu ir ter a reunião com o Josie. Portanto, a gente vai só estar aqui a dar uma volta. Queria ver. Olha, está ali o aquário. Mano, como assim mano? Olha, 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 olha. A espada. Mano, isto é incrível. É outro mundo. Olha a cara desto gajo, boda a sério. Oxê, eu pego naquele tubarão e me mordo. Olha essa raia gigante mano. Já comeste raia? Acho que não. Nunca comeste raia. Boda bom. E quem apanhou foi a minha mãe? Não imagina a tua mãe apanhar uma raia, sincero. Mano, ela apanha lagosta. Foi o primeiro trabalho dela com os 19 anos. Ok pessoal, a minha reunião foi a dia da para amanhã. E isso deu-nos logo porque não marquei o Sky Dinner hoje porque tinha a reunião. E a reunião era um jantar também. Então acabámos por, olha, ficarmos à toa. Mas viemos aqui ao Five Guys porque o Américo queria o experimentar. Depois diz uma vez ao mesmo. Ei, é bem mano, isto é bem bom mano. Carne fresca, tipo saborosa. Vê-se que é tipo perfeita mesmo aqui. É secolenta. Olha aí. Rapaz, entrávamos aqui numa loja de guloseimas e gomas e pastilhas e o que... Isto é muito fixe porque isto tem cenas boi nostálgicas, venham cá. Quem é que se lembra do PES? E as recargas mano. Que nostalgia. E esta m**** aqui também que eu há bocado passei por ali. Venham cá. UBA BUBA mano, que é aquela fita... Tipo arrancava ficando a cena. Depois acabava o sabor e tu. Máquina de pastilha. Meus amigos. Estava muito tentado a comprar esta máquina e pôr na secretária. Que é para quando quisesse uma pastilha. Boa s****. Levámos um destes. Levámos um destes para o Kirill. Para quem não sabe o Kirill é o irmão da Dasha. Comprámos este jogo para jogarmos em casa. Vamos jogar o Flaming 5. Basicamente temos aqui uma Carolina Pepper. Que é aquela malagueta mesmo muito foda. Siriracha. Ralapinho. Cayenne. Habaneiro. Vamos lá também. UBA BUBA mano. Warheads. Que é também umas minhocas super ácidas. Eu sou fã de gomas ácidas. Deixem nos comentários o que é que vocês gostam. Preferem gomas ácidas ou aquelas mesmo doce. Levámos também Dulce Drop. Isto é um clássico também não é? Eu adoro. Adoro. Adoro gomas ácidas. Bem rapaz. Já chegámos aqui a casa. Já temos aqui os doces prontos. Vamos provar. Nunca provei estes. São muito ácidos. Este aqui é uma questão nostálgica só. O ruivo é péssimo abrir a coisa. Isto é assim não é? Puxa-lhe a cabeça para trás. Sacas do arreboçado. Damn. Só o cheiro disto. Eu vou para a azul para ser a mais ácida. As do café do senhor Zé são mais ácidas. Vamos provar as gomas mais picantes do mundo. Oh my God. We're going to die. E aí o tempo é? Isto é para jogar assim. Qual é que tens de comer? É da cena. Ok 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 ok. Calma. Isto é para quem? Esta rodada é para quem? Zerinho ao um. Zerinho ao um. Ok. Sou a primeira a provar. Vais aguentar. Vais aguentar. Pois agora o problema é que não sabemos se seca a E. Ou se seca a Lina Ríper. Porque são as únicas lancervais. Come mesmo. Tires fogo meu lindo. Não bebas água. Não bebas água. Assume. É f***a. Que me avô a tomar isto? Saudades da tua massa. Rapaz eu estou a avisar. Digam aqui. Eu não sou bué tolerante a picante. É. Eu como picante ao pequeno almoço. Super fácil. O que eu quero dizer com isto é. Nós hoje comemos aquela massa. Que vocês viram. E ele estava bué picante. O Américo não conseguia comer. Dasha nem se fala. Gonçalo conseguiu safar-se bem até. Conseguiu continuar. Mas mesmo assim sofreu. E se eu reagir assim. Não estava à espera de reagir assim. Eu achava que ia ser a pessoa menos interessante neste desafio. Porque eu achava que isto era para putos. Isto é mesmo picante. Isto é f***a. Então vai. Agora vocês. Pedra, papel ou tesoura. Ok, a trava veio ao lado. Já está. Ele ganhou. Portanto és tu que vais comer. Bora Dasha. Tens de comer logo. Trinca tudo. Não, tens de comer tudo. Isso, vai. Oh Maga. Come. Não pode. Não pode cuspir. Come Dasha. Assume, assume, assume. Isto é mesmo c****. Rapaz, é mesmo. O que é? Horrível. Horrível. Oh my god. Yeah, yeah. Bora. I think I have the carolina. rapaz. Vamos subir a parada. Agora vai ser dois de cada. Ou seja, quando calhar, por exemplo, uma Carolina Reaper é duas ao mesmo tempo. E o jogo vai mudar. Agora já não é 0 e 1. Agora é F. Países com F. Começar agora. Defe. Farmácia. Não, não, não. Go. França. Come. Go. Oh my god. Seri Rasha. São estas duas. Tens noção que a Sirisha é a mais fraca de todas. Oh my god. Por que é que tu agarras a pizza? Não, não vai beber água. Não vai beber água. Isso é a mais fraca. Eu acho que não é, mano. Esta aqui é muito mais medida que a Carolina Reaper. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos que lhe dar mais gol, mano. Bora lá, América. Escolhe o jogo. Vai. Escolhe o jogo. Escolhe o jogo. Escolhe o jogo. Ainda está, mas não está nada. Vai, estou a dizer que estamos na minha casa. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, não vou morrer. Está-se bem, está-se bem. Então vá. Último jogo para acabarmos isto então vá. Ok. Então vá. B. Parco. Bruno. Bonita. Baleia. Bússola. Bola. Barbatana. Baclava. Estás a... Baclava. Estás tipo... Ela diz 1, 2, 3. 3 segundos. 2 segundos, não vamos sair daqui. Bro, tu queres bala-clava. Bala-clava, é bala-clava! Uma grana. Uma grana! Qual é? Qual é? É Cayenne. Bora! Vamos embora, Gonçalo. Gonçalo, não faças isso, a sério, eu não estou brincando, Gonçalo! Ele está fudido! Trinca, trinca! Ele está fudido! Estou a sentir o cheiro, mano, disso! Estou a sentir o cheiro desse gajo! Ele está tudo vermelho! Ele está igual ao da foto, mano! Não porque está preso, mas é fácil demais. É uma pena. Está na mesa? Não! Falta 6 mil! Vá! 6! Não vou fazer isso, já! Vá, vá! Vou fazer 3 porque é o justo! Não, tira a verde! Tira a verde! A verde é mais fácil! Mano, isso com combinações diferentes deve ser f***! Estás mesmo a passar mal, não estás? Estás mesmo! Achas! Estás enganado! Não guarda a roupa! Não guarda a roupa! Done!